Para muita gente, a arte de Michael Jackson ainda é uma fonte inesgotável de inspiração. É o caso do Cirque de Soleil, que na sua mais nova turnê, apresenta um espetáculo que mistura as músicas de Michael com todo o visual de cores e formas do grupo canadense. O show, batizado The Immortal, em português, apresenta coreografias para as músicas mais famosas do cantor. O grupo traz a vida múmias ao som de thriller. Relembra os sucessos da fase mais dançante do Rei do Poco. Transforma bailarinos em estrelas. Todos os passos que fizeram a fama de Michael estão lá. The Immortal prova que Michael Jackson é mesmo eterno. Desperegue o Ciudadinho. O Equipe de Scoate萬z Ahrezре. O Dia Matheus. O Dia Matheus.